E aí pessoal, hoje eu vim falar com vocês aqui sobre os benefícios de começar a jogar tênis aos 40 anos. Muita gente está assistindo nossos vídeos e está se interessando mais e perguntando, então vamos falar um pouquinho sobre alguns benefícios que o tênis dá pra gente. Bom, o meio do tênis é muito bacana primeiro, não é um meio pesado que tem aquele monte de xingamento, é um meio que você pode levar sua família inteira, você que tem filho nessa idade normalmente já tem filho, você pode ir com a sua esposa, esse é um dos benefícios. Você também pode jogar junto com eles, que olha que bacana, muito bacana você jogar às vezes com a sua esposa, contra a sua esposa, com o seu filho também, junto com ele ou até contra ele, então é bem bacana. Não é como outros esportes também que tem o contato físico, então a sua chance de lesão é bem menor que os outros esportes que tem esse contato físico. E sem contar que é um esporte que você usa praticamente todos os movimentos do corpo, é um esporte que você usa muito aqui, a parte mental, você tem que usar muita cabeça pra jogar tênis. Não é puxando sardinha pro nosso esporte tênis, mas são muitos benefícios que o tênis dá pra gente. Se você aí tá fechando negócios, você que é do mundo business, a quadra de tênis é o segundo esporte que mais se fecha business, se fecha contratos, então se você também quer levar isso pro seu lado profissional, muitas vezes é bacana você marcar aquele joguinho e depois ter a sua reunião, ou ter sua reunião e depois relaxar com o tênis. Então é isso aí galera, vamos todo mundo pegar a nossa raquete. Muito importante você que tá querendo começar aí, procurar um professor. É muito importante você fazer as suas aulas. Às vezes você, ah não, mas eu só vou brincar. Acho que não precisa de professor e você vai ver que vale a pena você ter o seu professor do seu lado, ele te mostrar o caminho, ele ajudar também com equipamentos que você precisa comprar, o que é melhor pra você, que no tênis tem muito que cada jogador é de um jeito e tem uma maneira diferente de jogar e de querer jogar. Então pegue aí o seu professor e vá fazer sua aula, tá certo? Um abraço pra todo mundo aí. Valeu!